Fez o lançamento para o campo de ataque, bola cumprida, ótimo, passe nas costas do Romário Chegou lá na ponta, Geovânio, dominou, cruzou, rasteira, a bola vai entrando Gol do Santos! É dele, é de Geovânio A bola desviou no Fabiano Weller e tirou completamente de ação o Juninho Que deu uma patinada, viu a bola morrer no fundo da rede, comemoração do Geovânio E o jogo seguiu, lançamento do Jocinei para o Raul Tentou passar, foi derrubado pelo Chiquinho, é falta para o RB Brasil no ataque pela direita E aí Belete, esse primeiro tempo 1x0 para o Santos, Belete? É isso mesmo, mesmo que o RB Brasil tenha um pouco mais de posse de bola Muito em função da troca de passes entre os zagueiros Já que defensivamente o Santos se comportou muito bem no posicionamento Nas oportunidades que o RB Brasil tinha de fazer o mano a mano, tentar o drible A linha defensiva do Santos foi melhor É uma falta para o RB Brasil O Jonas vai arrumando a bola O Anderson Moreira está ali bem de frente para o lance É uma tentativa de jogada aérea Já vamos com 44, caminhando para 45 neste final de primeiro tempo Jonas espera a autorização do árbitro Vai colocar essa bola lá na área do Santos Levantou na marca do pênalti, o toque de cabeça Gol do RB Brasil É dele, é de Edmilson aos 44 minutos Torcedor do RB Brasil comemora O cruzamento do Jonas foi no capricho 1 para o Santos, 1 para o RB Brasil Anderson Marques pressionado Recua a bola para o Juninho na fogueira Pênalti Pênalti do Juninho no Thiago Ribeiro E cartão amarelo para o goleiro do RB Brasil Que bobagem Fez o Anderson Marques com a bola dominada Recuou na fogueira para o Juninho E ele calçou o Thiago Ribeiro na grande área Ricardo Oliveira autorizado Partiu para a bola, bateu Gol do Santos É dele É de Ricardo Oliveira Os 47 batendo o pênalti Jogou no cantinho Sem chances para o Juninho O Santos passa a frente outra vez Ricardo Oliveira 2 para o Santos